Paz para a sua vida, para o seu coração. A gente está estudando um tema tão importante, e esse é o nosso terceiro encontro em que a gente fala sobre a Igreja de Deus. E eu queria dar alguns destaques. Primeiro, a gente não está falando de uma instituição humana. A Igreja também tem características como uma instituição de pessoas, de seres humanos, como eu e você. Mas a gente tem abordado juntos aqui sobre a Igreja de Deus. E nós temos olhado para essa Igreja na carta de Paulo aos Efésios, onde ele destaca o que é a Igreja. Então, os primeiros temas que eu tenho abordado com vocês são, e quem já tem vindo conosco, sabe que o nosso trabalho é um trabalho expositivo, de abrir as Escrituras e pensar sobre o que ela nos diz. Então, no primeiro encontro, a gente falou sobre Efésios 3, 8, pensando que a Igreja de Deus é você. Não é só você, mas é você. É onde Deus estabelece o seu reino. E aí nós estudamos os versos 9 e 10, na semana passada, e nós, então, pensamos sobre a Igreja como luz. Sabe, Jesus já tinha dito que vocês são a luz desse mundo. E ele diz que nós refletimos a luz dele na nossa vida. Então, nós pensamos nisso na semana passada e pensamos também no verso 10 sobre como essa Igreja é multiforme. E falamos um pouquinho de que só aqueles que creem no nosso mundo são muito diferentes. Os cultos são muito diferentes. Mesmo cultos que têm uma mesma base doutrinária, viu, gente? Não importa se seja uma Igreja parecida, se ela fosse uma Igreja redenção na África, ela não seria como ela é aqui, em São Paulo. Seria diferente. Então, a gente pensou nisso e hoje nós estamos agora voltando para um capítulo, nós estamos no 3, e eu vou voltar no capítulo 2, versículos de número 19 a 22. Está bom? Efésios 2, versículos de número 19 a 22. E diz assim, Assim, vocês já não são estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A gente vai falar um pouquinho disso depois, passo a passo. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Como eu falei para vocês, Paulo tem umas palavras, ele gosta de adjetivos, ele faz um trabalho no grego bastante interessante. E eu queria hoje pensar sobre a Igreja, com vocês, sobre esse seguinte tema, a Igreja, a família de Deus. A gente tem uma série de problemas, já com um tema como esse. Primeiro a Igreja, porque a gente tem visto coisas feitas pela Igreja ou pelas igrejas em nome de Jesus durante a história da humanidade inteira, inaceitáveis. Então a gente tem um problema. E família hoje também é um outro problema. Não que a família seja um problema, mas o que é a família? Hoje nós estamos vendo famílias com muitos problemas. E algumas pessoas, quando falam em família, elas pensam em uma espécie de inferno aqui na Terra, por tantos problemas que eles já viveram ou por falta daquela coisa tão gostosa que deveria ser a família. Então nós temos uma série de problemas para pensar sobre a Igreja como a família de Deus. E nós precisamos tratar disso, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter problema, porque existem muitos questionamentos que estão vivendo no nosso tempo. Sabe? que tipo de família é essa? E eu queria também contar algumas experiências. No trabalho pastoral, geralmente as pessoas nos procuram para contar os problemas delas, as crises, contar a parte ruim da história. Então não demora muito tempo e você conhece os problemas das pessoas. Elas se abrem, contam a sua história, e se você tiver uma boa vocação, você vai guardar isso com você. Algumas pessoas pensam que a Igreja ser uma família é uma coisa que eu já vi. Pessoas querendo fazer o culto da família e vem todo mundo dar as mãos na frente. É tão bonito aquele momento na frente. Eles deviam ficar algumas famílias para o resto da vida deles ali na frente da Igreja. Porque ali não tem problema nenhum. Mas quando eles vão para casa, meu Senhor, quantas coisas difíceis. Então, que tipo de família é essa família de Igreja? Muitas pessoas já passaram, sabe, uma Igreja em que elas estão repletas por uma instituição humana, muito humana. E é por isso que as pessoas deixam a Igreja. Quando elas não conseguem mais ver Deus. Abuso, hierarquia, gente que manda em gente para chegar a um lugar determinado. Sede de poder. Quando a Igreja começa a querer crescer a qualquer custo, fazendo acordos, principalmente em época de eleição, você vê os púlpitos tão convictos, e logo depois da eleição surgem as benesses dos eleitos para com a Igreja. Tudo muito natural. É um grande perigo quando a Igreja, essa primeira parte do tema, ela tem sede de poder, ela quer ficar igual a Deus. e às vezes ela fica vazia de misericórdia, ela não consegue mais ver os que sofrem, ela não pode mais ver a vizinhança, ela não está mais interessada nas pessoas que estão à margem, como Jesus estava. E a Igreja pode se tornar um lugar de divisão mesmo, onde só vêm os bons, ou aquelas pessoas que a Igreja tem interesse. Ela se divide, então quem ela não tem interesse, ela não quer receber. Ela afasta os diferentes, que é uma coisa que a gente viu na semana da multiforme sabedoria de Deus e que hoje fica mais explícito. Porque esse texto começa dizendo que Deus uniu os gentios e os judeus. Isso era um problema. Já disse para vocês, falando da maneira dos gentios se vestirem, que os romanos tinham uma roupa, principalmente os soldados, um pouquinho abaixo do joelho. Os judeus tinham roupas que iam até os pés deles, até abaixo do tornozelo. E os gregos surfistas tinham roupa acima do joelho, muitas vezes. Então, isso era na antiguidade uma crise. Receber essas pessoas tão estranhas, tão alheias, tão idólatras, a deuses pagãos na Igreja. Os judeus não queriam isso. As igrejas judaicas não queriam isso. Mas Paulo diz que Deus transformou a igreja juntando pessoas que tinham relação com a mensagem do Messias e gente que não tinha contato com a mensagem do Messias. Sabe, a igreja também, hoje em dia, está fechada para os pecados capitais. Tem pecados que ela não aceita que as pessoas cometam. E eu não estou dizendo que a gente deve cometer pecados terríveis ou os piores possíveis, mas a igreja parece ter selecionado alguns tipos de pessoas para as quais ela aceita receber e alguns tipos de pessoas que ela não quer receber. Mas isso não é igreja de Deus. Isso é igreja dos homens. É assim que a gente trata a relação da família da gente com a qual, muitas vezes, nós não queremos que os nossos filhos tenham contato com determinado tipo de pessoa. algumas pessoas pensam assim, mas o texto, ele nos conforta e ele nos confronta. Quando ele começa a fazer uma descrição sobre a igreja de Deus, e ele diz, olha, vocês já não são estrangeiros, nem vocês são peregrinos mais, mas vocês são concidadãos dos santos. Vocês são cidadãos do reino de Deus. Hoje em dia, existe uma luta religiosa para dizer que a gente é cidadão desse mundo e que a nossa vida vai ficar aqui mesmo. E que o que nós temos que obter é aqui. Mas o que esse texto diz é que nós não somos uma confraria, ou seja, um grupo de pessoas que pensa da mesma forma, que vota em Bolsonaro, vota em Lula, ou na terceira via, seja ela qual for. Nós não somos necessariamente isso. Nós não somos as pessoas que são ciclistas só, porque senão a gente seria um clube de ciclistas. Nós não somos músicos, senão seria uma igreja só musical. Nós não somos uma confraria. Não é essa a nossa força, a nossa igualdade, das nossas escolhas. Nós também não somos concidadãos. Eu estou falando do verso de número 19 agora, tá, gente? Se você estiver acompanhando aí, nós não somos concidadãos, ou seja, cidadãos somente de um estilo de vida. Nós não somos uma cidade com restrições humanas. Para você entrar naquela igreja lá, você tem que estar com a roupa assim, roupa de bacana, ou roupa cool. Você precisa ser um cara diferente. Não, não é isso. Não somos cidadãos de uma cidade com restrições humanas. Não somos um lugar de imposição. Quem quiser fazer parte aqui vai ter que... Não é assim que funciona. Não, não é por imposição. Se Deus não convencer você, ou melhor, converter você a qualquer princípio espiritual, você nunca vai viver de verdade. Não adianta ter uma supervisão, ou até adianta ter gente vigiando os outros em diversas reuniões, mas isso não produz transformação. Transmite só uma mudança aparente de pessoas que se alimentam de estar reunindo, 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 para chegar a ser como seus líderes esperam. Também não é um lugar de julgamento humano. não é uma corte humana. Nós não somos cidadãos, então, por isso, um julgamento humano vai nos tornar todos corretos, certos, sem problemas, justos. Não é isso, que é ser com cidadãos dos santos. Mas significa que nós somos uma família inclusiva. Que todos aqueles que creem, santos que foram, que vão ser separados por Deus, para Deus, são parte dessa família. Todos aqueles que creem são parte dessa família. Então, você vê um vizinho seu, ele está maldizendo Deus, maldizendo o cachorro, os passarinhos, a família dele, o governo, e o evangelho entra no coração dele, as boas novas vão até ele, e ele se rende ao Senhor. E ele crê no Senhor. E nesse exato momento, a graça começa a atuar. Nós somos uma família inclusiva, e ela pode trazer pessoas estranhas para você, que você olha e fala, mas esse cara estranho, ele é da família de Deus? É. Porque creu em Cristo. Já falamos disso semana passada, os certinhos, os que são mais exatos, aqueles que são mais artísticos, não importa. Nós somos um país multicultural. Muitas culturas. E Deus está trabalhando. Nós somos concidadãos dos santos, nós somos um lar. Como assim? Significa que essa cidade de Deus, que foi tanto falado pelos santos homens de Deus do passado, ela é um lugar espiritual. é um lugar onde todos os que creem estão com Deus. Só um lar. Então, eu quero te dizer uma coisa maluca nessa noite. Se você que crê, partir para um lugar que você não consegue nem entender a fala, porque tem lugares que tem, para cada dez consoantes, tem uma vogal ou duas. Como ler aqueles nomes? Você chega naquele lugar, os hábitos são estranhos, a língua é estranha, o jeito é tão diferente. Mas você tem, de fato, uma unidade com os que creem. E se você não experimentou isso ainda, sabe? Você não compreende como é que Deus está transformando a sua igreja numa família. Mas não é uma família igual à família que a gente conhece. Não é nem igual à sua família, porque senão todos teriam que ser iguais. Todo mundo teria que gostar das coisas que a sua família gostava. E não é isso. É uma família de Deus. É um lar. E ele é um lar porque foi separada por Deus e para Deus. É isso que nos une. Não é nossa roupa, não é um recorte social, não é nossa escolha política que nos une. O que nos une foi que nós fomos ser parados por Deus para ele. Não foi porque você quis ser santo, que é a palavra ali, a palavra hágios é separado. E ela significa que você foi separado. Na maioria das vezes, apesar de ser um adjetivo, ele é usado para dizer que Deus, Deus separou você para ele. E isso é que nos une à sua entrega a essa separação, a esse plano de Deus para a sua vida. a igreja continua sendo multiforme, mas ela está unida por um fato. O fato de sermos a família de Deus porque fomos separados por Deus. E o texto diz que nós somos com cidadãos, significa cidadãos com outras pessoas, não sozinhos. Então você precisa entender que nessa igreja de Deus, essa família, você não está sozinho. Tem gente ao seu lado. Então eu quero te dizer que se você entender o que é a igreja de Deus, todos os dias da sua vida, alguém da família de Deus vai se aproximar de você ou o próprio Deus vai usar pessoas que ainda nem são da família dele para abençoar você. Mas a família de Deus são os que são cidadãos com você, desse reino de Deus. e o reino de Deus que Jesus tanto falou significa que o domínio de Deus já é sobre tudo, mesmo que a gente não veja. O homem ainda está agindo usando aquele arbítrio que ele ganhou para fazer o mal. Mas o reino de Deus pode vir sobre a sua vida agora. E agora mesmo, se você pedir isso, o reino de Deus virá sobre você e você perceberá que você precisa exercitar seus sentidos. Você precisa aprender a ouvir o que a família de Deus está falando. Você precisa aprender a olhar o que a família de Deus está fazendo. Você precisa aprender até a andar com a família de Deus. E eu queria contar para vocês que eu fiquei sabendo nesse fim de semana e eu estou até perdido no tempo. Eu acho que foi ontem que uma senhora chamada Loide Calvila faleceu já próxima dos 100 anos. E eu lembro que eu estava começando uma... Então, eu só conheci Dona Loide já idosa. Quando eu conheci Dona Loide, ela já tinha mais de 70 anos, bem mais de 70 anos. bem velhinha. E muitas vezes quando ela ia à igreja, eu não conseguia ir ao sepultamento dela. Muitas vezes quando a Dona Loide ia à igreja, ela dizia o que ela não podia fazer, porque estava muito limitada pela sua idade. mas Dona Loide me marcou não pelo que ela não podia fazer, mas pelos gestos de misericórdia, os abraços, as poucas palavras, mas palavras profundas, afetuosas. é engraçado. Às vezes, no meu ministério, por causa da agilidade das ações, as pessoas me veem muito como uma pessoa que gosta dos jovens, que fala para os jovens. Talvez seja um estilo, porque eu não tenho nada a ver com jovens mais. Estou me distanciando cada vez mais. mas as pessoas mais velhas elas têm as palavras talvez mais pesadas, mais profundas. Vão ter gestos simples de acolhimento quando você está muito afleito. A unidade da igreja é o segundo tema sobre a família. Tá bom? A gente estava falando, eu até atropelei aqui e não deixei. Estou indo tão rápido aqui. Então, a gente está falando sobre uma família espiritual. Tá bom? Então, por que não é a sua família? Porque a sua família é carnal. Ser mão de sangue, não é isso? Essa família que nós estamos falando é espiritual. Então, ela tem uma unidade espiritual. Ela não tem uma unidade porque eu nasci com ele, eu cresci com ele. Não é uma unidade espiritual. E nós vimos um pouquinho sobre os concidadãos dos santos. E aí, nós temos, nós vamos para os versos posteriores que estão depois do versículo 19. Versículo 22, diz assim, no qual também vós, juntamente ou estando juntos, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto, ele cria duas imagens, uma edificação e uma família. Essas duas imagens estão aí. E a edificação que está aqui, ela está pensando em uma ideia de um organismo, de como nós fazemos parte dessa organização. então eu queria falar ainda, pensando sobre esse tema de uma família espiritual, sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja, tá, de Jesus, tem a pedra angular Jesus. Nós lemos isso nos versos que estavam aí, olha, tá bom? Tendo Cristo Jesus como pedra angular. Talvez você não saiba o que é uma pedra angular. Pedra angular é pedra de esquina. Por quê? Talvez você não viu uma edificação construída só de pedras, sabe? Mas existe isso na antiguidade. Pedras com pouquíssima argamassa mesmo, a edificação. E aí tem uma pedrinha que é a pedra de canto. E por que essa pedra é tão importante? Ela é uma pedra fundamental, porque ela segura quase que duas grandes paredes da edificação. Ela é a pedra fundamental. Então eu queria dizer que Jesus, para que nós tenhamos unidade na igreja, tem gente que chega na igreja e fala assim, nossa, eu gostei tanto. O pessoal fala, torce para o mesmo time que eu. Eu achei style o pessoal, a roupa deles. Já vi gente chegando na igreja falando isso para mim. O pessoal todo estiloso na igreja, eu me identifiquei na hora. Então a igreja não é isso. A igreja de Jesus, ela tem uma pedra angular, que é Jesus. E tem gente que estranha Jesus na igreja. Fala aquele papo lá, Jesus demais, não. Eu achei legal que o pessoal resolveu marcar para sair, foi legal. Foi rapidinho e já saímos. Então muita gente se liga àquilo que não é só secundário, mas às vezes nem necessariamente precisa ser a igreja. Faz parte da nossa vida social. Mas a pedra angular da nossa unidade é a pessoa de Jesus. É o que Jesus é. E quando você vê uma pessoa na igreja falando de Jesus, se ele está falando do Corinthians, do São Paulo, qualquer pessoa pode fazer isso. mas quando alguém está falando e vivendo de Jesus, edifica a igreja na sua pedra angular. A segunda coisa é que nós somos edificados no quê? Nos apóstolos, diz o texto, isso muita gente pode não entender, isso está no verso de número 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Não é edificado sobre os apóstolos e nem sobre os profetas, mas na base dos apóstolos e dos profetas. Você quer saber que base é essa? Atos 2, de 42 a 47. A Bíblia lá chama de doutrina dos apóstolos. A Bíblia que nós temos. Então, você quer entender qual é o fio condutor da vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Hoje, tem muita facilidade de ouvir pastores e tem muita gente que se considera profeta hoje e apóstolo. Alguns não são. Não são mesmo. Apóstolos, inclusive, como esse texto diz, nenhum é. Porque eles foram em número de 12 e acabaram. O dom do apostolado, que é outro tema, é outro tema, não tem a ver com isso. Mas apóstolos e profetas, ou seja, aquelas pessoas do começo da igreja cristã, estavam baseadas nas escrituras. Você quer ter unidade com a igreja? Você tem que ter interesse pelas escrituras. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus através da sua leitura da Bíblia. Falei na semana passada que a gente deve lecionar cursos online e offline. A gente vai falar de algumas coisas sobre a essência do cristianismo. Então, se você tem interesse, procura a gente. Mas é importante você entender que Deus fala através da palavra dele. É por isso que nós estamos reunidos nessa noite. A espera é que Deus fale conosco. Então, a unidade da igreja, ela está baseada na pedra angular que é Jesus, na palavra de Deus que é a essência dessa unidade. E numa liderança, apóstolos e profetas, uma liderança que espelha essa palavra. Os líderes, eles não são pessoas perfeitas. Você vai descobrir que os líderes são pessoas. E se eles são pessoas, eles são falíveis. Eles erram muito. mas os líderes que você deve seguir são pessoas que são seguidoras da palavra. E você percebe que eles estão lutando para viver a palavra, encarnar a palavra, ser a palavra de Deus que anda pelo mundo, a mensagem bem-vinda, boa, de que Deus está vivo. E essa deve ser a liderança da sua igreja. Pessoas que estão espelhando sua vida nas escrituras. E vocês têm que procurar juntos essa unidade. Como? Estando juntos. Procurando viver juntos. Você não consegue abraçar quem não se permite ser abraçado. Seria uma violação da individualidade. Você só abraça, você só ama quem permite ser amado. Tá? Então, se a pessoa não quer ser amada, não tem, não, mas eu vou te amar à força. Não, Deus não faz isso. Deus não nos obriga a amá-lo. Ele nos deixa. Mas quando nós dizemos, Senhor, eu te amo, nós podemos experimentar o grande amor que Deus sente por você. Então, a primeira coisa que nós falamos nessa noite é que nós fazemos parte de uma família espiritual. E como é que eu vou fazer parte cada vez mais? quando eu viver de forma espiritual. Porque eu posso ser um cristão e viver de forma carnal. Eu já sei, eu sei da morte eterna, sei da redenção em Jesus, mas eu fico ali no meio, né? Não vou fazer muita coisa errada para não queimar no inferno, mas também nunca vou usufruir os céus. Vou ficar ali. Você nunca vai experimentar o poder que essa família de Deus tem. sabe? E eu queria contar uma coisa para vocês, uma coisa que não tem nada de muito espiritual, mas tem tudo a ver. Eu estava fazendo uma viagem com um filho na fé, um americano nos Estados Unidos, e nós combinamos, era uma viagem de pausa, uma pausa abençoada no meio de um período de muito, muita correria e muita luta. E nós combinamos uma coisa, toda vez que tiver um culto, tiver alguma coisa, nós vamos parar e nós vamos entrar e assistir esse culto. Tudo bem? Para você? Tudo bem. E a viagem estava totalmente aberta. Eu já ia fazer a viagem para o lugar onde ele estava retornando para morar. E eu lembro que chegou um momento que ele disse assim, sabe, era melhor a gente agora pegar essa estrada e ir pelo campo, porque vai ser bonito agora no fim de tarde parar no campo. E eu, está bom. e nós fomos dirigindo pelo campo e paramos em uma cidade minúscula, eu não sei dizer o nome. E aí eu falei, poxa, deve estar na hora do culto. É um dia de culto. E no hemisfério norte não tem muitos dias de culto, viu gente? É muito pouco. E a gente começou a procurar as igrejas, não achamos nenhuma. A pé já, né? Encostamos o carro e começamos a procurar. E nós entramos na igreja, pouquíssimas pessoas, eles estavam orando. e aí nós sentamos no fundo, tentando fazer o mínimo barulho possível e eu só pude escutar uma oração. Tinha um senhor orando, dizendo o seguinte, senhor, aviva, aviva essa igreja e as igrejas do nosso país, porque elas estão frias, elas não querem mais o senhor. Nossos vizinhos não estão interessados pelo evangelho, mas nós ouvimos dizer que no hemisfério sul o senhor está despertando as pessoas e elas estão interessadas no evangelho. Traz esse fogo para cá. E nós dois estávamos ali sentados e essa foi a última oração, a primeira e a última oração que eu ouvi naquela igreja. mas eu nunca me esqueci, porque não existe coincidência. Deus está no meio de nós, povo de Deus. Deus está agindo e as pessoas estão interessadas na igreja, vocês não sabem como é o hemisfério norte, como está na Europa, como está nos Estados Unidos. Alguns vendem uma ideia de que todas as igrejas são gigantescas, não é verdade. os cultos da noite são geralmente para fazer, ouvir quartetos, duos, viu, maestro? Lá você pode ir lá e ouvir isso, mas não tem mais. Deus está agindo, agindo na sua vida ou ele quer agir na sua vida. Então, em segundo lugar, eu queria falar sobre essa edificação divina e queria explicar como é que você pode fazer parte disso ou como você não pode fazer parte disso. Em primeiro lugar, o texto diz que nós somos santuário de Deus. Ele diz em tantas partes isso, versículo de número 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E o verso posterior vai dizer que nós somos habitação de Deus no Espírito. Nós somos uma edificação divina, um santuário de Deus. O que significa que o Espírito Santo habita em você? Significa que o dia que você crê em Deus e entrega a sua vida e a sua consciência é revitalizada. E você fica sensível à presença de Deus. Sabe, o Espírito Santo, sabe, ele é o Espírito de Cristo. A Bíblia o chama de Espírito de Cristo, do Messias. Por quê? Porque Deus nos convida a viver como Jesus. Gostaríamos que nós vivêssemos. Ele nos chama, nos adverte, dizendo, você precisa ser parecido com o meu filho. Você precisa pensar como o meu filho. sabe, e o texto diz que nós somos a habitação dele. Mas muitas vezes a gente quer ser o lugar da visita de Deus. O senhor visita a minha casa, mas não fica muito não. O senhor visita, toma um café, põe as tuas bênçãos na mesa e vai embora e deixa eu tocar. Eu não quero o senhor todo dia aqui. A casa é minha, não é tua. E quando você começa a dizer que a casa é dele, é muito bonito dizer senhor, toma a minha casa, toma a minha vida. É bonito dizer, é isso. Mas é verdade. Porque no dia que a casa for dele, ele vai começar a mexer, não só nos móveis, ele vai começar a mexer em quais são os seus valores, em que o que você quer, porque você faz o que faz da vida. Sabe? E o texto diz que nós vamos ser a habitação de Deus, de um Deus que está vivo. Um Deus vivo. Um Deus que está agindo. então você não tem que achar assim, olha, Deus agiu nos tempos de Moisés. Não, ele vai agir na sua vida. Não pare de crer no milagre, porque Deus é o milagre. Não pare de crer no milagre. Nós somos edificação divina. Deus está construindo. Deus não terminou a sua obra. Às vezes, quando você olhar para o espelho, estiver desanimado mesmo, falando, nossa, está muito ruim. Deus não terminou a sua obra. Creia nisso. O verso de número 19 diz que nós somos membros da família de Deus. Sois da família de Deus. Uma tradução possível também, sois membros da família de Deus. O que é ser membro da família de Deus? Eu queria dizer que a gente tem um problema com essa questão. Aqui na igreja, hoje nós vamos receber membros, inclusive. Mas a gente tem um problema hoje em dia. Não em relação à membresia da igreja. A ser membro, a fazer parte de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque nós recusamos pertencer. A gente faz parte do Clube X. Até que o Clube X enche a paciência da gente, a gente fala, o Clube X que vai plantar batata. Eu não quero mais fazer parte. A gente faz parte da gremiação Y. Até que a gremiação Y enche a paciência da gente, a gente fala, não quero mais fazer parte. Então nós temos uma crise de pertencimento. Na pós-modernidade, ninguém pertence a nada. Pertence por um tempo. Então aquela ideia do cara que ia sempre, isso sumiu. Mas você não vem? Vem e não vem. Vou e não vou. Surgiu também um pertencimento interesseiro. Tem gente que procura uma família espiritual, uma igreja, porque ele tem interesse. Olha, Deus está oferecendo aqui essa semana, vai ter uma promoção, você vai ganhar um carro. O cara, põe meu nome na lista aí, que esse Deus eu quero. Deus agora vai dar um esposo. Esse Deus eu não quero, a pessoa fala. Vai te dar um namorado. Opa, esse Deus eu quero. Então, existe uma promoção de Deuses e o que acontece? Sempre baseado no que a pessoa quer. Uma relação honesta, verdadeira com alguém não pode ser baseada em interesses. então existe um tipo de pertencimento por interesse. E esse pertencimento é bem pós-moderno, mas ele não tem futuro. existe também um problema para a gente ter pertencer a alguém ou a algo. Os traumas. Os traumas que a gente sofreu, quem teve um trauma porque seu pai era uma pessoa ausente, agressiva, sua mãe era dominadora, às vezes não consegue se desvencilhar dos traumas que viveu na vida, que viveu nos relacionamentos interpessoais e não consegue pertencer a nada porque continua revivendo o trauma. Também há arrogância que diz para mim eu me basto, não preciso de ninguém. Vivi minha vida toda sozinha, criei meus filhos, aí continua a história. Por que eu vou precisar de alguém? Arrogância nos leva ao isolamento e a gente nunca vai experimentar o que é ser membro desse corpo, dessa família de Deus. mas se eu quiser fazer parte dessa edificação divina, eu preciso entender que eu sou um pedaço do todo, que eu sou edificado junto com os outros santos, que eu pertenço à família de Deus junto com outros que foram chamados, então eu não sou o todo, a minha visão nunca vai ser o todo. Quando eu venho à igreja, Deus pode agir de tantas maneiras, inclusive nos corredores da igreja. Algumas experiências que ficaram eternas para mim não aconteceram nos púlpitos, na frente, aconteceram nos corredores. Deus está agindo. Quando você aceita que você pode pertencer à família de Deus, isso vai produzir crescimento espiritual para você. Crescimento. Vai haver uma interação e essa interação não quer dizer que ela não vai ser dolorosa. Sabe? Por quê? Porque muitas vezes eu estou pensando Cristo como eu gostaria que Cristo fosse e não como ele se apresenta em outras pessoas. Então, muitas vezes essa relação, eu vou me ver fechado para me relacionar com as pessoas e eu não vou me abrir para ser amado e amar. Por isso, hoje, daqui a pouquinho no fim da nossa mensagem, eu vou convidar você para orar com alguém que você nunca viu. Você vai fazer uma oração simples por essa pessoa e vai experimentar como o corpo de Cristo age e como Deus age no corpo de Cristo, no seu corpo. Sabe? E como eu posso aprender a também ser abençoado nas minhas fraquezas. A gente viver em comunidade, eu não recomendo que você conte seus defeitos para todo mundo saber, não recomendo, não é assim que funciona, mas há pequenas cargas que você pode dividir, pequenas aflições e se você tiver pessoas justas orando por você, a Bíblia diz que é assim que funciona, estou citando Tiago 5,16, um homem justo orando por você, uma mulher justa é bênção dos céus, mas não tenha dúvida, o milagre está em ação, então, eu preciso aprender a pedir ajuda espiritual e aprender que você não é tão ingênuo, você vai ver quem é mulher de Deus, quem não é, não é por causa da frente, do microfone, não, nos corredores, você vai ver que Deus está agindo e a edificação que Deus vai fazer é espiritual, não é um corpo, sabe, que tem interesse de se ajudar, isso chama maçonaria, pelo menos é o que eles dizem, um vai ajudar o outro, não é isso? um maçom ajuda o outro, não, é uma ação espiritual, a igreja vai ajudar pessoas que ela nunca viu, então, uma boa igreja vai ter gente pedindo ajuda, mas por que? mas vocês não dizem que Jesus ajuda, então, eu vim aqui, é uma edificação espiritual, e eu e você precisamos aprender a fazer parte, e eu queria falar exclusivamente para você que não faz parte de nada, e que se recusa a fazer parte até das mídias sociais, e que está bem isolado, porque eu entendo você, sou muito underground, e é um milagre eu fazer parte da igreja de Deus, pelas minhas histórias e por tantas coisas que eu já vivi, ruins muitas delas, então eu queria motivá-lo a fazer parte da igreja do Senhor Jesus, mas vai haver estranhamento, porque as pessoas vão ver Jesus como você não viu ainda, elas vão orar como você não ora, e isso só vai ser possível, você ter essa comunhão, essa unidade com a igreja, por quê? Porque o Espírito Santo vai dirigir a sua igreja, porque Cristo é a base dessa igreja, e você vai precisar pedir a Deus que tenha misericórdia de você, e que ajude você a fazer parte da igreja, voltar a acreditar, ou a fazer parte dessa unidade, tá bom? Rapidamente nós vamos orar uns pelos outros, e não se constrange, se você não souber orar, não precisa orar, toda igreja que está começando tem gente chegando de diversos lugares, então você vai orar por uma pessoa e ela vai orar, não dá para você contar o seu problema todo, olha, tudo começou quando eu tinha três anos de idade, não vai dar, porque até chegar aos 14 leva um tempo já, não é verdade? Então não dá, é para orar, Deus vai mover você a orar por uma pessoa e ela vai orar, se ela quiser fazer um pedidinho rapidamente, e eu vou pedir para as famílias darem uma deslocada aí, para a gente orar uns pelos outros, tá? Porque vocês, família, já deviam orar em casa, né? Mas se não, fica o chamado para hoje à noite fechar com chave de ouro orando em casa, tá bom? Mas então, escolha uma pessoa para orar, experimente um pouco do que o corpo de Cristo é e o que ele pode fazer, tá bom? Vamos orar? Desloque-se aí rapidamente. Deus abençoe a sua vida, que você possa experimentar o que o corpo de Cristo, como ele está atuante em toda a face da terra. Não são as pessoas que você gostaria, mas são cada um daqueles que foram chamados para crer em Cristo. Eu vou chamar o João Ferreira, ele disse para mim que não foi ele que traduziu a Bíblia, tá bom? Mas ele chama João Ferreira, não é de Almeida, tá bom? Mas ele vai vir à frente aqui, vai ficar aqui do meu lado. Deus abençoe, meu irmão. A gente gosta de trazer à frente e apresentar o João. O João tem uma escala difícil de trabalho, né? E hoje ele pode estar conosco. Semana passada nós recebemos a família e como ele faz parte da família, da família de Deus, hoje nós estamos recebendo, João, que você na sua missão de guiar pessoas, né? De tocar a sua vida na cidade, que você seja benção e que a gente possa estar sempre presente, tá bom? Eu vou abraçá-lo e vocês podem, com os aplausos de vocês, recebê-lo aqui na nossa comunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Deus abençoe, viu? Como é que eu vou? Eu vou fazer uma coisa, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Tome o seu lugar de direito. Povo de Deus, notícias rápidas vão aparecer na tela pra vocês. Terça-feira a gente tem oração, tá bom? Então, oração e café. Funciona assim, a gente ora e tem café pra quem tiver tempo pra tomar café. Quem não tem, às vezes vai embora já. Mas quem tem, fica pra um café e não vai faltar dinheiro pro seu café. Pro acompanhamento é possível, mas pro café não vai faltar dinheiro. Você vai tomar o café. Pode ter certeza. Agora, dependendo de quantos acompanhamentos você quer, talvez falte, mas o café não vai faltar, tá bom? Tem sido um tempo muito abençoado, né? Quem já veio a esse café? Levanta a mão aí. Opa, dois aqui. Ótimo. Então, na terça, a três, isso aí. na próxima terça-feira, toda primeira terça-feira do mês. Nós estamos, tem gente que já veio e falou, não, por que que não faz toda semana? Deixa vocês virem. Se vocês virem, a gente vai fazer, tá bom? Então, a primeira terça-feira, das 7h às 7h40, aqui embaixo, a gente ora, você, nosso convidado para esse tempo. Eu falei do curso, você me procura, se você tem interesse, e eu vou propor algumas datas. Tem cinco pessoas que já estão, são interessadas no curso. Se você também tem esse interesse, fale comigo, eu vou propor horários diferentes, e a gente vai ter um curso de 12 aulas, tá? Que você se propõe a aprender e a estudar, tá bom? Então, se você tiver interesse, nos procure. Queria concluir o nosso tempo juntos, e foi muito rápido, dizendo, gente, nós estamos sonhando, e quando a gente diz isso, eu não estou falando para vocês, assim, que a gente está tendo algum, de noite, a gente tem algum desejo, que nós estamos sonhando de coração retomar nosso projeto assistencial na periferia, nós estamos agindo nas escolas públicas, nós vamos contar isso para vocês em vídeo, tá? Um pouquinho do que nós já realizamos e o que a gente pretende. Nós devemos retomar o projeto Redenção às segundas-feiras, devemos retomar a orquestra, devemos retomar o projeto do coral, tá? E devemos retomar diversas atividades que nós desenvolvimos, que eu já desenvolvi no meu ministério, o Elias Jó comigo em algumas dessas atuações e outros irmãos. Mas com essa igreja, qual que é o nosso desafio? Ser pessoal. Então, domingo passado eu falei sobre você ser um pastor, significa que para que as pessoas sejam cuidadas, é preciso que você se envolva. Em cada um desses projetos, você diz, não vou dedicar um tempo, vou ajudar com o que eu sei na periferia, então, eu quero que você olhe, eu estou falando hoje no dia 5 de junho, se daqui 60 dias você ouviu que tudo, que todas as coisas estão acontecendo, você orou, nós já fizemos, não é nada de novidade, nós voltaremos a fazer, só que a gente está fazendo isso debaixo de oração e do seu envolvimento, a gente quer muito que você se envolva, que você se aproxime para que esses projetos aconteçam. Visitante pela primeira vez, não é só a primeira, é a primeira vez? Fica de pé. Fala o seu nome para nós. Douglas. Nome bonito, desse eu não, né? Nome do meu filho, Lucas, seja bem... Eu moro aqui na frente, todo domingo eu escuto... Uh, rapaz! Mas você só abençoava a gente, ouvindo, não mal dizia não, né? Logo vai acabar, então tá bom, vou pedir para vocês cumprimentarem, nosso vizinho, Lucas, tá? Tá bom, pode cumprimentar aí. Eneida vai ficar responsável de pegar o contato dele para nós, tá bom? A gente tem fichinha, tudo mais, você pega o contato, se você quiser passar seu contato para a gente ter contato com você, tá bom? Eneida vai nos ajudar. Lucas, que privilégio ter você aqui, viu? Que alegria mesmo, viu? Deus te abençoe, meu nome é Eli, nós vamos, todos estão convidados para um café, o café, irmãos, é uma benção, sempre tem, agora o acompanhamento depende de vocês, se vai ter acompanhamento hoje ou não, você precisa, você que só veio comer as coisas gostosas e não trouxe nada, por favor, que o Espírito Santo desperte o seu coração a você trazer alguma coisa lá da sua casa, né? Tá bom? Pode sentar, Lucas, obrigado, viu? Vamos orar? Falei para o Lucas sentar, mas nós vamos ficar de pé agora. Vocês ouviram, os que chegaram mais cedo, vai passar um vídeo sobre o nosso projeto para crianças, que é um projeto que vai estar no YouTube, na internet, para as crianças. E o João vai falar desse, no finalzinho, após nossa última canção, vai ter o aviso desse projeto, tá bom? que a gente passou no começo. Senhor, eu abençoo esses meus irmãos e eu sei como é difícil a gente pensar em ser uma igreja, porque quando a gente pensa em igreja, a gente pensa na gente mesmo e não em Jesus. Então, eu queria pedir que o Espírito de Jesus mudasse o nosso coração, Pai. Que o Espírito de Jesus, Pai, tomasse conta da nossa vida. Nós oramos hoje pelo Lucas, que está aqui nos visitando, pela sua família, pelos seus sonhos e também apresentamos a vida da família da Loide, que está tão só, com o vazio da sua mãe perdida, mas uma vida tão longa, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor por nós, que nunca, 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 nunca se apaga, Senhor. Aqui debaixo desse amor, desse cuidado, que nos chamou para sermos a igreja de Jesus, não um partido político, não uma gremiação de gente que gosta das mesmas coisas, mas os seguidores do teu filho Jesus, pelo Espírito Santo. Que o Senhor haja na nossa vida, Senhor, e una gente tão diferente para ser seguidora de Jesus hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. E que agora, que a graça de Jesus venha sobre vocês, haja sobre a vida de vocês, transforme a vida de vocês, para que vocês experimentem que grande amor Deus, o Pai, tem para com vocês, e que vocês vivam o plano que o Espírito Santo de Deus traçou para a vida de vocês, como um santuário de Deus, para o seu louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Só não tem a banda ainda, eles estão muito, estavam tudo em oração, faltando espírito de ligeireza neles aí. Cadê a banda? Vamos cantar no próximo culto, não? Tá bom, pode assumir. Deus abençoe, gente, Deus abençoe vocês. Amém.